Olha se não é o famoso FC25 com a sua versão completa aqui pra gente dar aquela olhada juntos, ok? Acabei de receber o acesso antecipado graças a EA, inclusive fica aqui aquele agradecimento Ela tá dando a oportunidade de a gente gravar antes pra vocês E agora vamos juntos amigos Eu não abri o jogo completo ainda, vocês estão ligados que eu já testei o FC25 Mas não era a versão completa, ok? Então vamos dar uma olhadinha como que tá Esse vídeo aqui vai ser de primeiras impressões A gente dá uma olhada no menu, na gameplay e vê aí mais ou menos como o jogo está E vamos lá então rapaziada, deixa like que em breve começaremos as novas séries Os novos conteúdos relacionados ao FC25 Inclusive, se você quer ver alguma coisa específica do FC25 Comenta aí que eu vou trazer pra vocês Já temos essa entradinha aqui, ó FCIQ É o sistema de táticas novas, né? Novas Isso é incrível, né? Isso é incrível, né? Isso é incrível, né? É muito importante que a técnica A tática no nível, é o que faz a diferença É isso que faz o futebol É o futebol, é também a tática E se aplica no dois fases de jogo Quando você tem o futebol E quando você não tem o futebol É simples, individuamente e coletivamente Como você ataca E como você defende Por exemplo, no segundo futebol É o 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 futebol O que importa é que o mensage seja claro Para o que você quer E as suas intenções Para você É isso que você é curioso Beleza Zidane É que assim, para quem não estava sabendo O UFC 25 traz bastante novidades A respeito das táticas Você consegue agora ter posicionamentos Para os jogadores com a bola, sem a bola Isso a gente vai ver também melhor aí com os vídeos Então a gente tem como escolher um time aqui Padrão isso aqui, sempre quando você começa Um jogo da EA de futebol Você vai escolher um time aqui Para ser o seu time, vamos dizer assim Mas dessa vez eu não vou com o City não Aqui a gente consegue ver as ligas que tem disponíveis, tá? Obviamente não tem Brasil, sempre muita gente pergunta Por que que não tem Brasil? Cadê o Brasil? Vai ter brasileiro ou não, gente? Não vai ter, infelizmente Pelo motivo que é muito complicado Conseguir as licenças dos jogadores no Brasil Ok, eu vou pegar agora o Real Madrid Por que? Hendrick, Vini Jr., Rodrigo Então vai ser aqui o meu time Isso aqui é padrão também Para você receber ali notícias e etc e tal Eu vou continuar E aqui temos o nosso menu tradicional Parecido que a gente tem no UFC 24, tá? Então a gente tem notícias do UFC Já entrei aqui Ele foi para o menu Espera aí É, notícias do UFC vai para o menu Eu pensei que se eu fosse no configurações É para o menu de configurações Mas também vai Vamos dar uma olhadinha aqui de cara Já nas escalações Primeira coisa, eu quero ver o Real Madrid Porque eu estou testando o jogo antes do lançamento Eu não sei se vai ter um update ainda de elenco Com o lançamento do jogo, tá? Porque para quem não sabe O jogo na sua versão Ultimate sai dia 20 Daqui a uns dois dias E aí talvez Ah, mas o Hendrick está aqui, ó O Hendrick já está aqui mesmo O Mbappé também Então está atualizadinho, né? E cara, esse menu agora com as habilidades Os jogadores, com os status Ficou muito mais bonito, na minha opinião, né? Eles mandaram bem aqui Já tem estilos de jogos Inclusive, dá para ver que o Hendrick tem ali, ó Quatro play styles, né? Não é play style plus Como, por exemplo Ó, o Mbappé tem um play style plus O Vini Jr. também tem um play style plus O Hendrick tem quatro play styles legais, hein? E olha só Deixa eu ver aqui o que ele é mais forte O ritmo dele é 89 É o que chama mais atenção Condução 78 E se a gente olhar aqui nos status mesmo individuais Agilidade 86 Pica 88 Aceleração 91, tá? Impulsão 85 Mano, isso aqui no modo carreira vai bombar O que a galera vai querer jogar com o Hendrick Contratar o Hendrick Não vai estar escrito Porque ele começa com 77 Tem 18 anos É jovem Já tem overall alto É bom Já tem status aqui interessantes Se você consegue contratar ele do Real Madrid de início Mano, esse moleque aqui vai voar No modo carreira com certeza Depois eu posso dar uma olhadinha também no potencial dele E outra coisa interessante é que ele joga em duas posições Ele joga ali de atacante e ponta direita Então aqui o time do Real Madrid Pra gente dar a primeira olhada Tá certinho, velho Bem legal Eu não esperava que ia estar assim Deixa eu ver o Rodrigo O Rodrigo não tem nenhum playstyle plus Veio com 86 O Vini Jr. é o melhor brasileiro Com classificação geral em 90 Ele joga de ponta esquerda Atacante E meio campo esquerdo 5 de fintas Mbappé 91 Brabíssimo, né? E ó A gente consegue ver ali a função O Vini Jr. tá com função de falso 9 Ali embaixo de explosiva O que isso quer dizer? A função que ele Que o cara que fez a táctica botou ele aqui Falso 9 Não dá nenhum adicional bom pra ele Como por exemplo o Mbappé Tá vendo que tem dois sinais de mais ali ó Plus, plus Do lado da função do Mbappé Então ele domina essa função que botaram pra ele Já o Vini Jr. não domina a função de falso 9 Ó O Belleran tá como ali meio campo E tem a função de armador E ele domina essa função Ou seja, ele vai exercer essa função muito bem Tá? Então Essas são uma das novidades na verdade Essas funções que os jogadores têm agora E você pode montar um time aí melhor com isso, né? Um time aí atacando com a bola E também se defendendo sem a bola Pode botar a função dos jogadores E tem umas funções que os jogadores vão fazer melhores que outros Se o Vini Jr. tivesse aqui a função Se ele exercesse bem a função de falso 9 Ele teria um sinal de mais Se ele exercesse muito bem Ele teria dois sinal de mais Como o Mbappé tem aqui na função dele E aí a gente tem aqui a questão das táticas Então aqui nas táticas, rapaziada Tem que dar uma mexida aqui geral Pra ver direitinho como funciona Eu não mexi ainda É a primeira vez que eu tô abrindo o jogo completo Então assim Tem que fuçar aqui pra ver bem direitinho Porque agora você tem outras opções Tá? Tá ali em cima inclusive Sem a bola Com a bola Então você muda a tática com a bola E sem a bola Tem várias coisas aqui pra você fazer E aí tem que mexer no mesmo Pra você sentir no jogo Como que funciona melhor pra você E aqui as funções dos atletas Que eu acabei de falar pra vocês Ó, deixa eu ver aqui O Vini Júnior Ele tá como falso 9, né? Então deixa eu ver se tem alguma função Ó, se eu botar ele como centroavante Ele ganha um plus Tá ali, ó Deixa eu ver É, de atacante A função que ele faz bem é só centroavante Porém, aqui tava como falso 9, né? Deixa eu só vir aqui no Bellerham Ele tá como meio campo ofensivo E aí Tem aqui o foco também Equilibrado, deslocamento E temos aqui a função Que ele tá como armador Se eu botar meia pelas pontas Ele tem um plus Se eu botar atacante sombra Ele também exerce bem E armador Mano, o Bellerham Como meio campo ofensivo aqui, ó As funções Todas ele exerce bem, né? Essa aqui ele exerce ainda melhor Que armador Mas as outras duas Ele também manda bem Então, cara Isso aqui a gente tem que ficar mexendo Vendo como o jogo responde Mas é uma opção interessante No quesito táticas Inclusive uma coisa legal Do FC 25 É que você pode montar uma tática Aí elaborar uma tática Com ou sem a bola A função dos jogadores E olha Notem que embaixo ali Do padrão Real Madrid Tem um código Você pode compartilhar esse código Aí com seus amigos Ou, por exemplo, na internet E quem quiser pegar esse código Pode usar a sua tática, né? Ou às vezes você Tá assistindo um cara Que manda muito bem De tática no YouTube Ou um streamer E ele compartilha A sua tática Que você pega E bota no seu time Também bem legal Essa função Bom, vamos dar uma espiadinha Também na face do Endry Que tá aí Dos jogadores aí, tá? Assim, no quesito gráfico A gente tem pequenas melhorias Eu já tinha falado pra vocês Quando eu testei o jogo Que não era completo É mais no quesito iluminação Tá dentro do jogo mesmo Aqui tá tudo bonitinho, né, mano? A gente tá olhando Os jogadores parados ali Vamos ver o Endry Cadê? Ah, ele tá com... Pera aí Não, não é face original dele não, né? Deixa eu ver se eu consigo Dar um zoom aqui É, ele não tá com face original Mas tá com uma face bem boa Aqui também tem uma nova tecnologia Que eles estão usando Pra fazer as faces genéricas Que eles pegam por foto Uma parada assim E aí eles trazem pro jogo Cara, eu acho que não é escaneada Mas tá boa, hein? Olhando assim O que vocês acharam? E ele já tá usando ali A chuteira dele também Da New Balance Bom, aproveitando que a gente tá aqui Vamos dar uma olhadinha Em outra sensação do momento Que é o Barcelona Com o seu jovem Iamal Ó, o Iamal tá perfeito, mano O Iamal tá perfeito Esse sim tem que tá com face escaneada Certeza, não é possível Cara, animal, hein? Animal aí O Iamal ele tá com quantos De classificação geral? Vamos dar uma olhadinha? Também acabei passando aqui Ele tá com 81, né? E de fato ele tá jogando muita bola Então aqui também o Barcelona Todos os uniformes já atualizados Como vocês estão vendo E bom Eu poderia ficar só olhando o elenco Com vocês aqui Mas aí a gente ia fazer um vídeo Tipo de, sei lá Três horas Agora a gente vai pra uma partida Pra ver como tá a gameplay Mas antes de ir pra partida, rapazada Só pra olhar aqui o menu Ó, temos os torneios Tá? Você pode criar os seus torneios Personalizados Também simule torneios reais Tem a parte do Clubs Depois a gente faz um vídeo Sobre o Clubs Ultimate Team Também vou fazer um vídeo Sobre o Ultimate Team Assim como o modo carreira Carreira de atleta também E a gente tem aqui Temporadas Que é pra você jogar temporadas online E tem temporadas aqui Cooperativo E amistosos online Também aqui a parada do Playstation Torneio do Playstation Aí que você pode jogar Se inscrever E se ganhar Ganhar prêmios Bom, vamos lá no jogo rápido Pra ver o que a gente tem aqui disponível Aqui temos Partida clássica Rush O modo Rush Que é novidade Também vamos fazer um vídeo sobre isso Regras alternativas Isso não é novidade Já tinha, tá? Acho que ninguém joga isso aqui Mas até é interessante ter Eu fiz o vídeo Quando isso aqui saiu Até que foram bem os vídeos Talvez eu faça de novo 3 contra 3 Ainda está aqui UEFA Champions League E também UEFA Champions League Feminina Isso aqui Eu vou fazer o seguinte Vou fazer uma live Amanhã 3 horas da tarde Aqui no canal E também no canal da ASU Na Twitch Jogando a Champions League No novo formato Porque aqui já está com o novo formato Então Se vocês querem assistir a live Fiquem ligados Amanhã 3 horas da tarde Beleza? Libertadores Também está aqui Pena que os times brasileiros Não são licenciados Temos aqui final de Copa E de volta E série Beleza Nada de diferente aqui Vamos para a partida clássica Vamos jogar em casa E bom Eu vou pegar o Real Madrid Contra Barcelona Fazer o El Clássico Porque eu quero jogar com O Vini Júnior E olha o detalhe legal aqui Temos já os uniformes Terceiro uniforme aqui do Barcelona Que é lindo Quer dizer Do Real Madrid Calma lá Do Real Madrid Vou botar ele Mas o problema é que o Barcelona Só tem uniforme escuro Então calma lá Vamos com o uniforme padrão mesmo O Barça vai com o seu Uniforme aí Também padrão E vamos dar uma olhadinha aqui Cara Eu vou mexer na tática aqui Porque eu quero botar Mbappé Hendrick E Vini Júnior Vamos fazer uma doideira Então vamos tirar Esse esquema tático aqui Vamos aqui Botar um 4-3-3 ofensivo mesmo Vamos de 4-3-3 ofensivo E aí mano Eu vou botar o Mbappé O Mbappé Ele faz quais posições Ele faz ponta esquerda Ele vai ficar fora de Mano Ele vai ficar fora de posição mesmo Não tem jeito para o Mbappé Vai ficar fora de posição O Valverde Entra no lugar do Camavinga Chouameni Belleran E aí A gente vai de Hendrick Aqui na frente Que está com uma queda de overall Está com 75 Porque aqui atualizaram A classificação geral dos jogadores Conforme os últimos jogos Se bem que ele tem metido gol Lá no Real Madrid O Modric está com 88 Ganhou O Vasquez caiu O Mendy aqui também ganhou O Militão também Enfim A gente vai assim para o jogo Só para a gente dar uma testadinha E aí eu vou entrar aqui na função De novo E deixa eu ver aqui O Hendrick já está com a função De centroavante E é a melhor que ele faz Aqui Isso sem a bola Com a bola aqui Cara eu não vou mexer nada nisso Só para a gente dar uma olhada mesmo Sem a bola Com a bola Vamos deixar assim mesmo Deixa eu só ver aqui A função do Vini Júnior Eu posso botar cortar para dentro Que ele faz muito bem E o Mbappé Deixa eu ver se muda alguma coisa Cortar para dentro também Vamos botar cortar para dentro também Mesmo ele fora de posição Que está com um ponto ali De exclamação O resto a gente vai deixar assim Ah não Dá para deixar aqui O Valverde como armador Mas ninguém marca né Cara Aqui vamos botar armador Caramba Olha esse meio campo Armador Armador E armador recuado Beleza Ninguém marca Mas está tudo bem É só para a gente testar mesmo Vamos aqui em opções de jogo também E bom A pré-definição aqui Está como competitiva Deixa eu ver Personalizado Então vou deixar como competitiva mesmo Aí na partida Tem aqui as opções dos minutos Tá O mínimo é 3 minutos Continua assim O máximo é 20 Eu vou botar aqui 5 minutos Lendário Modo competitivo não Dificuldade adaptativa também não Qualidade clássica Ou padrão Vamos deixar clássico Estádio Santiago Bernabeu Substituições rápidas Condições Vamos botar aqui um Outono 7 horas Vai ficando escuro Dia Limpo Grama natural Aqui desenho do gramado também Xadrez pequeno Vamos deixar padrão Tudo aqui normal E a bola dela liga Aqui temos as câmeras Câmera individual Está como tática Eu vou deixar assim por enquanto A gente vai vendo qual é E aqui a gente tem A configuração de simulação da CPU Temos aqui clássico Este é um controle geral Que permite Gerenciar suas configurações de jogo Para criar uma experiência desejada E temos o modo simulação E ele diz ali Uma experiência mais lenta Em estilo de simulação É mais próxima do que se vê Em partidas de futebol ao vivo Então a gente vai ver qual é isso aqui Efeitos do vento No modo offline você tem isso agora Ative essa opção para fazer o vento afetar A trajetória da bola Médio A velocidade do vento varia de baixa média Alto A velocidade do vento varia de baixa alta Ventos fortes terão impacto significativo No movimento da bola Quando ela percorrer longas distâncias no ar Vamos deixar assim Efeitos climáticos sim Então a gente tem aqui Modos de gráfico Tão vendo que tem duas opções Tem priorizar resolução E gráficos aprimorado Com gráficos aprimorado Esse modo oferece iluminação aprimorada Adicionando Ocusão de ambiente Com ray tracing Isso é novidade Nessa versão do UFC Dá aí recursos gráficos adicionais Ao ajustar a resolução E no outro modo aqui Prioriza a resolução Sem o ray tracing Então vamos testar o ray tracing Para ver qual é E eu fico pensando Será que com o Playstation Pro Que foi anunciado A gente vai ter Alguma melhoria No questão gráfico Será que vai ter ray tracing Também junto ali Com o modo resolução alto Será que vai conseguir O Playstation 5 fazer isso E a EA vai atualizar Alguma coisa do tipo Em breve a gente vai saber Bom, agora sim Vamos para o jogo Vamos ver qual é Bom, a narração Acredito que não esteja Em português Mas você vai poder Botar normalmente Ok, só para vocês saberem Assim, até uma narração Diferente é bom Um pouco para a gente Mudar, né Porque nada contra o Gustavo Villani Do Gustavo Villani Eu gosto pra caramba dele Da narração dele Mas às vezes dá uma enjoada A gente tem uma narração Hoje diferente aqui Eu vou ver se eu consigo Botar em português depois Mas vamos testar o jogo aí A gente está numa câmera De longe, tá E a gente vai vendo O replay direitinho Como estão as coisas Ó O Yamaha aí Impedido Essa é uma câmera Muito legal Eu gosto de jogar Em câmera longe Ok, mas assim Para o canal Eu prefiro uma câmera Mais perto Para vocês terem mais detalhes Notem que os uniformes Estão se mexendo mais E vamos ver O posicionamento Dos jogadores Ó Os uniformes estão se mexendo Muito Ai, ia meter um passe lá Olha o Vini Jr Já tentou um 3 dedo Ali quase O que a gente faz E também Sobre a iluminação Vamos ficar notando aí Os detalhes Porque Como a gente viu Tem novidades Do ray tracing Boa Valian Escondeu bem a bola Ai, passei errado Ai, juiz deu falta Ótimo Para a gente ver direitinho E deu amarelo Ainda para o Mara que Casador Se eu estiver falando O nome dele certo Graficamente assim De perto Está muito parecido Com o FC24 Que já é bom, né Não tem muita diferença A gente vai vendo A barreira ajeitando ali Os jogadores Se puxando O Rafinha está ali O Yamal também O Juiz botando ali O spray no chão Marcando E o Vini Jr Na bola Fala dele Bom, vamos ver Eu acho que aqui A cobrança está igualzinha Do UFC passado Vamos ver Ai, na barreira Na barreira Agora a gente tem O Valverde na cobrança Escanteia Militão é bom aqui, hein Ó o Militão Militão Nossa Pegou o Ter Stegen Militão Subiu bem, mano Bom, a gente está jogando No modo simulação, cara E eu estou notando Que a gameplay Realmente está mais lenta Não sei se vocês estão notando Comparando com o FC24, tá Militão Caramba Vai pegar tudo assim, né Ó o Hendrick, mano Parece ele de longe mesmo, ó Está lá fazendo pressão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Saiu mal o goleiro ali Já vou mudar a câmera, rapaziada Eu quero jogar mais um pouquinho assim E vamos observar também O comportamento da CPU Vamos notando aí Esse vídeo não vai ter muito porte aí Para a gente dar uma olhada geral mesmo Para vocês tenham uma noção também De como está mais ou menos o jogo aí Principalmente no modo simulação Que a gente está jogando agora Ó, o D tocou Eles estão tocando a bola Chegou no Rafinha Está impedido E aí mostra de novo, né O Rafinha estava ali Com metade do corpo impedido Ó Ó o Vini já partindo lá Vocês viram? Opa Deu um carrinho ali Sem bola No Valverde, cara E aí chega todo mundo junto Cara, foi expulso O maluco já tinha o amarelo Foi o cara que deu falta lá antes O juiz super rigoroso Mas essa foi para o amarelo A outra eu não achei Olha que doideira Ele deu um carrinho sem bola No Valverde, mano Beleza, né Melhor para a gente Isso aqui a gente também tem de novidade Tá, táticas dentro do jogo Abro o painel Minha táticas Pressionando o botão Para a esquerda Para trocar de tática Com facilidade Durante uma partida Por isso que eu falei Que a parada das táticas Tem que parar Para olhar direitinho Porque tem bastante novidade Foco tático Pressiona o botão Para a direita Para ajustar o foco tático Do seu time Com facilidade Isso aqui Foco tático Já tinha Só não era esse nome Tá, sugestões táticas também Veja e seleciona mudanças Táticas sugeridas E faça substituições Pressionando o botão Para baixo Então, ó Essas aqui são as sugestões Táticas Dá para botar um tic tac Que maneiro, ó Vamos botar Só para ver qual é E olha ali O mapinha mostrando Os jogadores mudando O posicionamento Como é que vai ser, né Letão Hendrick Ai Quase que o Hendrick Dominou a bola E aí Vamos fazer pressão O Barça está tocando Bem em estilinho Barça das antigas, né Meio que tic tac Ó a Rafinha Ó que bola, mano O Mendy foi bem, tá Onde está o Mbappé? Como eu mudei de tática também Eu acho que O Mbappé ali está Mais atrás agora Lewandowski triblou Eu estou gostando da gameplay Ai, fui muito mal Na marcação Boa, Militão Voltou para ele Ele gira, bateu Cortuá Dá para encaixar, hein Cortuá Pelo amor de Deus Outro detalhe Que acabei não falando Para vocês Que eu acho que eu passei, cara É que dá para você assistir A cena de entrada Dos jogadores em campo Vai Vamos ver o Hendrick Agora na arrancada Rapaziada Foi bem Vini Jr. corre mais Vai o Vini Jr. Ai, pegou, mano Pegou Boa um contra-ataque Ah, nossa Estou indo muito mal Na marcação Cara, mas a gameplay Nesse modo de simulação Está gostosinha Dá para ver que não está rápido Vocês estão notando? Olha o Hendrick Foi muito bem Agora o Hendrick Olha o Hendrick Ah Para fora Hendrick Eu acho que está com face Caneada sim, mano Está muito bom o face dele, né Cara, que isso Ele fez tudo direitinho, velho Se posicionou bem No meio da defesa Correu bem Acho que a Tati Acho que a gente botou Ali sugerida Deu boa, tá Apesar do Mbappé Estar jogando No meio campo Olha o Hendrick Boa Ok, vamos dar uma olhadinha Aqui no replay Rapaziada O replay também Foi reformulado, ok Você vai inclusive Poder editar O replay Compartilhar Lanças Aí na internet Enfim Também tem que dar uma olhadinha Aqui Como funciona direitinho Porque mudou bastante Tem aqui a câmera Órbita Que aí a gente consegue Ter meio que Um livre Acesso aqui Fica em volta da bola Tá Tem a transmissão Tem a TV Aqui é as câmeras de jogo, né Tem sigami aberta Tem a sigami Aqui não dá pra dar zoom Nessas câmeras aqui Temos acompanhamento aberto Acompanhamento invertido Lateral aberto Lateral E profissional Aí você tem uma visão assim, ó Acho que o mais legal É essa órbita aqui mesmo Que a gente fica livre Aí em volta da bola Inclusive Aqui dá pra fazer as edições Tá Então, mano Tem muita coisa pra mexer aqui E ficar brincando no replay Dá pra fazer com a câmera Velocidade Filtros Tem filtros E tem efeitos E dá pra retroceder também A jogada Então, peraí Se eu venho e mirar A gente vai bem perto do jogador E ele me dá informações do jogador Então, aqui a gente consegue ver A face Eu só não sei se eu consigo Ocultar o menu, né Acho que não dá, cara Acho que a gente não consegue Ocultar o menu Mas a gente consegue vir aqui E ver direitinho Vamos ver aqui, ó No Valverde Mas tá sem foco no Valverde, né Não tá pegando foco no Valverde aqui Agora pegou foco no Valverde Ok, agora que eu vi que tem a função De ocultar A interface sim Então, ocultada aí Bom, temos o Mbappé aqui Vamos ver aqui o Mbappé se mexendo A gente consegue ver melhor aí Os movimentos do Mbappé Cara, pra fazer também Isso aqui é sensacional, tá A liberdade que eles deram pra gente aqui Com o replay Olha o Hendrick aí, ó Cara, ele tá da hora, hein Rapaziada O que vocês acharam? O que vocês acharam do Hendrick aí? Cara, olhando assim Não parece ele? Acho que eles fizeram um bom trabalho aqui no Hendrick, tá Eu só não sei informar pra vocês Se a face dele tá escaneada ou não Acho que não, né Mas parece A gente pode ficar seguindo ele aqui Acompanhando, ó Da hora, hein Bom, o Vini Jr. Eu nem preciso falar pra vocês O Vini Jr. Ele tá absurdo, tá Tatuagem ali direitinho Cara Cabelinho dele também Estrutura corporal Sensacional Olha bem pertinho, mano Cara, muito bom, né Muito bom mesmo Aqui, ó Vamos ver os movimentos dele Se liga Sensacional Ó, tem alguns cabelos aqui Que são antigos ainda Antigos que eu digo Que não é aqueles cabelos bonitões Tá ligado? E eles Parecem Reais, né Então, ó Esse zagueirão tá com cabelo antigo Esse aqui também Esse aqui já tá com cabelo Não É, esse aqui tá com cabelo atualizado Esse também não tá com cabelo atualizado Então Tem vários jogadores que a EA pode trabalhar melhor Esse aqui já é o cabelo É o Pedro, né Com o cabelo já atualizado direitinho E o Yamal tá muito Perfeito Ele Fizeram um trabalho absurdo no moleque Cara, sério Pegaram assim Fizeram Olha, mano Sensacional, hein Sensacional O Rafinha também Aqui tá perfeito O Rafinha aqui tá Sensacional Também fizeram um trabalho Muito bom com o Rafinha Bom Também poderia passar horas aqui Vendo o rosto de jogadores De vários times Mas vamos fazer o seguinte agora Botei a câmera que vocês estão acostumados É a câmera que eu jogo no FC24 Nos FIFA antigos Que é a clássica Aqui a gente tem O jogo mais de perto Vamos lá Ó o Hendrik Já partiu Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Pra fazer o lançamento Agora tá impedido Boa bola agora aqui no Vini Ó o Hendrik Já partindo Beller Hendrik Ai, mano O zagueiro ficou na frente ali Olha lá o Hendrik Pedindo pênalti A gente tá com uma mais Tem que fazer um golzinho Vou chegar do time Ó o Hendrik Tabelando com o Beller Boa bola Ó o teu firme Ter Stegen Ó, mudei a tática de novo Voltei a tática com a 3-3 Vamos pro jogo Que bola, mano A CP tá virando Umas bolas da hora, hein Ah, chegou bem Agora o Hendrik Tá de ponto direito Vai atrás dele Carvajal Carvajal tá jogando pra caramba, mano Não deixou o Rafinha jogar Vai, Mendy Yamal Cruzou Carvajal tá na bola Lewandowski Cabeçou estranho Quase deu pro Yamal ainda, cara Aí, ó Foi bem agora Mbappé centralizado agora Mbappé tentou Não deu também O Lewandowski Os cara vai vindo aí pelo meio O chute, mano Uma bomba Corto A pegou Ai, o toque errado Velho Girou Corto A pegou bem de novo Vamos ver o Mbappé Não testei o Mbappé ainda Correndo Aí, foi bem Mbappé agora, hein Belleran Ah Carvajal E Rafinha Cruzou Cara, a CPU tá cruzando Bastante bola na área, né Que geralmente aquele jogo Que Que eles fazem A CPU faz É aquele passe Rápido Pra dentro da área E chega alguém chutando Aí que eles tentaram Bastante cruzamento Ah, escapou Vai Boa bola Boa jogada Ó, foi bem com D agora, hein O Vini Júnior foi melhor Vai embora Vai embora, Mendy Mbappé Boa bola Valverde Vamos Saiu o gol Aqui a gente tentando 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 E finalmente saiu Agora temos comemorações Novas Interações aí Com o treinador Também Hypermotion Continua E ó Temos esse replay Em primeira pessoa Que é sensacional Tá Mostra ali o Valverde Fazendo o gol Boa jogada Boa jogada Agora não perdoamos Depois de tanto gol Perdido O Valverde faz Ancelotti Comemorando Valverde também Felizaço aí Com o gol Foi o que eu falei Pra vocês Sobre iluminação O gráfico É basicamente o mesmo A gente tem Pequenas melhorias No corpo do jogador Eu tive essa impressão Mas a iluminação Realmente tá mais bonita E a gente vê também Os uniformes aí Eles estão se mexendo Bem mais Ó Ó o chute Boa Cortou A CP Chutando de fora da área Também fazendo jogada ali Cortando pra dentro Legal Agora eles estão vindo Na pressão Que isso Bola pro Vini Chegou na frente Ganhou bem Ai toquei mal Final de jogo A gente venceu O nosso amistoso aqui Primeiro amistoso No UFC 25 Queria que fosse gol Do Hendrick Mas valeu O Hendrick jogou bem E a gente vê a reação Dos jogadores também Se liga na iluminação Ali no Pedro Acho que era o Pedro Ali na cabeça dele Valverde também saindo Aqui a cena dos jogadores saindo Nada de novidade também Cara Foi minha primeira gameplay Não testei nenhum modo ainda A gente vai testar juntos Com os vídeos Mas Para a primeira gameplay No modo simulação Eu gostei Do que vi aqui Ah Lucas Mas será que tem muito bug? Não sei Porque eu tenho que jogar mais Eu tenho que jogar muito mais Pra passar aí pra vocês Se tem bugs Na gameplay E outras coisas Que podem me incomodar De primeira impressão Gostei bastante E agora Só quero mostrar um negócio Pra vocês Antes de a gente finalizar o vídeo Vamos vir aqui Eu sei que não tem O Brasileirão Mas vocês sempre perguntam Se tem a seleção brasileira Então Alemanha Argentina Catar Croácia Dinamarca Escócia Espanha Estados Unidos Finlândia França Não tem a seleção brasileira Também aqui disponível Pra você jogar Nos amistosos O que vocês acharam De primeira impressão Do FC 25 Comenta aí Gostei do que vi Do Hendrick também Ele foi feito ali direitinho O Lamina Yamal mesmo Tá sensacional Outro nível Mas eu curti bastante Como primeira impressão Impressão do jogo Agora a gente vai testar Modo carreira Modo carreira jogador Ultimate team Tudo direitinho O modo rush também E eu vou fazer vídeo pra vocês Tamo junto E até mais E até mais E aí